Eu vou ser bem sincero para você que está assistindo esse vídeo. Existem três erros que destroem todos os negócios digitais. E eu não quero que você cometa esses três erros. Eu quero aqui, nessa aula, compartilhar com você uma solução simples, testada e comprovada, para você melhorar o seu desempenho dia a dia, atuando como afiliado. Eu quero compartilhar aqui com você que, na minha opinião, é a tríade do fracasso. Os três erros que destroem negócios e, principalmente, sonhos. Fala, afiliado! Beleza? Professor Bruno Marinho aqui falando para mais uma aula. E, nessa aula, eu quero compartilhar com você três erros que destroem qualquer negócio em marketing de afiliados. Mas, antes dessa aula começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva-se para não perder nenhuma novidade e já chega deixando o seu like. Que, na minha opinião, você que está iniciando como afiliado, ou você que atua como afiliado, você precisa solucionar esses três erros. Que, na minha opinião, são cruciais para o seu sucesso. Eu confesso para você que esses três erros, a tríade do fracasso, que é assim que eu prefiro chamar, quase me faliu, quase destruiu o meu negócio. E eu quero compartilhar cada um desses erros que eu tenho certeza que você pode estar cometendo e como que você pode solucionar. Mas, antes de apresentar para você a solução, eu quero compartilhar com você a causa que leva a maioria das pessoas a desistirem do mercado de afiliados. Que leva você a cometer esses três erros que podem destruir os seus sonhos. A causa é a overdose de informação. E a overdose de informação leva à paralisia. E a paralisia leva à falta de resultados. E você, sem resultados e sem ânimo, você simplesmente desiste do mercado de afiliados. Seja você o afiliado que está começando agora, ou seja você que já atua há anos no mercado. Você pode sofrer com a paralisia e com a overdose de informação. Que é a causa principal que leva a esses três erros que você irá conhecer nessa aula. Hoje, existem centenas de estratégias para você vender na internet como afiliado. Seja por meio de tráfego orgânico ou de tráfego pago. E a maioria das pessoas, elas simplesmente querem o botão mágico. Pode ser um afiliado de senha, pode ser um afiliado de expert. Sempre querem atalhos para o sucesso. As pessoas procuram atalhos. O que acontece? Elas ficam procurando, 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 procurando. E não conseguem achar. Esquecem de fazer o básico. Que é o arroz com feijão. Eu só consegui ganhar dinheiro nessa indústria. Quando eu comecei a fazer o arroz com feijão. Então a maioria das pessoas sofrem dessa overdose de informação. Porque assistem vídeos atrás de vídeos. Compram cursos atrás de cursos. Esquecem do básico. Que é trabalhar. E cometem esses três erros que você vai aprender a partir de agora. E sofrem dessa overdose de informação. E a overdose de informação leva a paralisia. E a paralisia leva a falta de resultados. Se você não tem resultados. Você simplesmente fala que esse mercado não é para você. E você desiste. E eu não quero que você desista. E por isso eu quero trazer a solução. Para essa causa que levam a esses três erros. A falta de planejamento. A falta de ação. E a falta de metas. Eu chamo de triade do fracasso. Se você não tiver um planejamento. E não tiver uma execução. E se você não tiver metas nessa execução. Meu amigo, minha amiga. Independente se você é um afiliado iniciante. Ou se você é um afiliado experto. Você vai desistir desse mercado. E eu quero realmente te ajudar a solucionar isso. E para poder te ajudar. Eu quero compartilhar com você algumas práticas. Que eu utilizo. E que eu tenho tido sucesso nesse mercado. O primeiro passo para você destruir. De uma vez por todas. A triade do fracasso. Que é a falta de planejamento. A falta de ação. E a falta de metas. É você criar um ambiente de sucesso. É você criar um ambiente propício. Para você trabalhar todos os dias. Independente se você vai trabalhar tempo integral. Na indústria do marketing de afiliados. Ou se você vai trabalhar uma ou duas horas. Intercalando com o seu horário de trabalho. No mercado tradicional. Você precisa ter um ambiente específico. Para trabalhar. O ambiente específico. Quando eu digo. Não é aquele escritório lindo. Profissional. É uma escrivaninha no quarto. A mesa de jantar da sua casa. Não precisa ter um escritório lindo. Completo. Mas sim um local que seja específico para trabalhar. E quando eu falo um local. Eu não quero falar do seu sofá. Ou da sua cama. Porque além de fazer mal a sua coluna. Esses lugares. Lugar de descanso. Não é para ficar trabalhando. Você precisa organizar um espaço. Aí na tua casa. Que tenha uma mesa. Uma cadeira. Que você possa focar nas suas atividades. Você precisa criar uma atmosfera. Que seja também organizada. Faça o teste. Organize um espaço para você trabalhar. Eu confesso para você que um dos motivos de alcançar os resultados que eu tenho hoje. Foi ter parado e organizado um ambiente de trabalho. É fundamental que você se organize em um espaço na sua casa. Onde você possa ter o foco. Onde você possa executar as tarefas. Para você realmente ter os resultados que você merece. Atuando no mercado de afiliados. E você além de ter um ambiente de trabalho. Você precisa ter uma preparação emocional. Porque quando você se torna empreendedor. Você é o seu próprio chefe. E você precisa ter disciplina. Porque se você não trabalhar. Você não vai ter o seu salário. Você não vai ter os seus resultados. E se você não tiver essa disciplina. Se você não tiver esse foco. Você não vai ter resultados no mercado de afiliados. Você precisa encarar com seriedade esse mercado. E essa é a segunda dica para você destruir de uma vez por todas. A trade do fracasso. É você se preparar emocionalmente. Para poder ter disciplina e foco. E tirar qualquer tipo de distração. Que faça que você não alcance os resultados que você deseja nessa indústria. Então você precisa ter o foco. Então para isso você vai ter que se abdicar um pouco das séries aí na Netflix. Vai ter que tirar um pouco aí o Facebook, o Instagram, o Twitter do seu celular. E realmente desempenhar as tarefas que você precisa fazer para poder gerar tráfego. Seja orgânico ou pago. Para poder ter resultados. Afinal, você é o seu chefe. Então você precisa criar o primeiro passo. Esse ambiente propício. E ter o preparo emocional. Que você precisa aplicar algumas tarefas diariamente para poder ter resultados. Uma coisa que eu aprendi trabalhando sozinho. E trabalhando como empreendedor no mercado de afiliados. Que o sucesso é uma questão de organização. E acima de tudo, constância. E a falta de resultados para você que está iniciando. Ou você que já atua nesse mercado. Que não tem resultados como deseja. É porque você não tem um planejamento. E se você não tem um planejamento. Você não tem uma execução. E logo você não tem uma meta. E logo você vai se sentir paralisado. Logo você vai se sentir frustrado. Logo você vai acabar desistindo. Então para poder te ajudar. Eu quero recomendar aqui um software. Que é gratuito. Que eu gosto muito. Que me ajuda muito na organização do meu trabalho diário. Que é o Trello. Você pode conhecer o Trello. Acessando o endereço trello.com O Trello você vai poder organizar todas as suas tarefas. Organizar o seu dia. Organizar o seu mês. Criar as suas próprias metas. É fundamental que você tenha metas. Hoje para você ganhar dinheiro como afiliado. O que você precisa ter? Você precisa ter tráfego e uma oferta. Se você não tem tráfego e tem uma oferta. Você não vai ganhar dinheiro. Como que você vai divulgar essa oferta se você não tem demanda. A mesma coisa se você tem demanda e se você não tem uma oferta. Então você precisa ter tráfego e uma oferta. Então hoje você pode encontrar centenas de ofertas aí. Nas principais plataformas do mercado. Hotmart, Eduzz, Monetize. Entre outras. Então você pode se afiliar a um produto. E você precisa gerar tráfego. E se você tem condição hoje. Você precisa gerar tráfego pago. Investir em anúncios. Você não tem condição. Você precisa criar uma audiência. No meio de tráfego orgânico. Então é o básico. E para poder te ajudar. Você se organizar. Usa essa ferramenta. Que é o Trello. Então você pode criar. Por exemplo aqui. Um quadro. Adicionar aqui. Um quadro. Por exemplo. Tarefas. Pendentes. Aí você pode adicionar cartões de tarefas pendentes. Que você vai fazer. Tarefas concluídas. Metas da semana. Metas do mês. Então você pode ir construindo um quadro. Aqui para poder se organizar. Para você construir um planejamento. E construir as suas ações. Eu gosto de me organizar semanalmente. Então eu organizo uma lista de tarefas. Que eu preciso fazer semanalmente. Para poder bater as metas da semana. E ao longo do mês. Então você pode utilizar aqui. O Trello. Dessa maneira que eu fiz aqui. Tarefas que você precisa fazer. Por exemplo. Se ela fosse pendente. Vou querer colocar artigo. No blog. Aí eu só posso vir aqui. Colocar como concluído. E depois passar com a meta da semana. Então você pode utilizar aqui o Trello. Para poder se organizar. Então uma vez que você se planeja as suas ações. Fica muito mais fácil para você bater as suas metas. E qual que é a sua meta? X de faturamento. Mas para você alcançar X de faturamento. Você precisa criar aqui o seu Trello. Ações para você gerar tráfego. Para poder alcançar X de faturamento. Porque o que define a quantidade de resultados meu para você. É a quantidade de tráfego que você gera. Então fica muito mais fácil. Você organizar a sua vida. E as suas tarefas. E você destruir a trade do fracasso. Que é a falta de planejamento. Sem um planejamento. Você não sabe que ação você vai fazer. Se você não tem ação. Você não tem meta. Pelo Trello. Então fica fácil. Você se organizar com essa ferramenta. Que é uma ferramenta totalmente gratuita. Que vai te ajudar a se organizar. E você escalar o seu negócio. Uma vez que você organiza as suas tarefas. Por meio do Trello. Agora você só vai precisar organizar as suas ações. Se você aplicar o seu planejamento. Você vai ter resultado. Logo você vai bater as suas metas. E por isso eu quero aqui compartilhar com você. Uma técnica que tem me ajudado muito nos últimos 5 anos. Principalmente com o foco. Para você evitar qualquer tipo de distração. Eu gosto muito de utilizar a técnica do Pomodoro. Provavelmente você deve ter visto um reloginho. Daquele tipo de cozinha. Aqueles tomatinhos. Então essa é uma técnica baseada nesse tipo de relógio. Esse tipo de relógio geralmente de cozinha. Ele só mede 25 minutos. Então o foco é você aplicar 25 minutos a uma tarefa. Então a técnica se baseia na ideia. Que dividindo o nosso fluxo de trabalho. Em blocos de concentração intensa. Conseguimos melhorar a agilidade do cérebro. E estimular o nosso foco. Em outras palavras. Melhoramos a nossa gestão de tempo. E ficamos mais eficientes. Então você vai pegar uma tarefa lá do Trello. E vai focar 25 minutos. E para ajudar eu quero indicar aqui o site. Tomatotracinho Timer.com Que aí você só clica em Start. E você vai executar a tarefa em 25 minutos. Aí o que você vai fazer depois de 25 minutos? Você pode dar um pause. Tomar um cafezinho. Ficar aí uns 10 minutos relaxão. Que é o que eu faço. E depois você foca mais 25 minutos. Então você vai criando esses blocos de trabalho. Na qual você tem mais foco. E mais produtividade. Então você utilizando o Tomatotimer.com E o Trello. Meu amigo. Sua produtividade aumenta. E você destrói de uma vez por todas. A trilha de um fracasso. Que é a falta de planejamento. A falta de ação. E a falta de meta. Então você constrói um negócio de sucesso. Com essas técnicas. Com o ambiente de trabalho. Com a mentalidade correta. Com o planejamento. Com ação. E com metas. Ninguém te para mais. E esse foi o meu objetivo aqui nessa aula. Compartilhar essas dicas. Para que você tenha mais produtividade. E mais resultados. Esse foi o meu foco. Compartilhar as minhas técnicas com você. Para você destruir de uma vez por todas. Esses três erros. Que podem destruir os seus sonhos. E aí meu amigo. Minha amiga. Gostou das dicas que eu compartilhei aqui nessa aula. Agora basta você aplicar. E acabar de uma vez por todas. Com a trilha do fracasso. Só depende de você. E já que nós chegamos no final dessa aula. Eu quero compartilhar com você. Um conteúdo de extrema qualidade. Um conteúdo totalmente gratuito. Para você subir de nível como afiliado. Eu quero fazer o convite para você conhecer a minha área de membros com cursos gratuitos. Para você conhecer a minha área de membros. É bem simples. Basta realizar o cadastro no endereço. www.euqueroserafiliado.com.br Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que eu compartilho lá. E lembrando. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva-se. Para você não perder nenhuma aula como essa. E deixa aí o seu like. Para fortalecer o meu trabalho. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço.